Sou Lucas D'Auzotto, bacharel em Direito e Filosofia, atualmente professor do curso de Filosofia da Universidade de Caxias do Sul e também mestre doutor em Filosofia. Para aqueles de vocês que talvez têm alguma pergunta ou interesse em conhecer melhor a filosofia e as próprias relações que há entre Direito e Filosofia, certamente há um conjunto de problemas e questões que devem interessar a todos aqueles que, por algum momento, se vincularam ao Direito e têm esse interesse nos temas de Filosofia. O primeiro conjunto de questões que certamente devem interessar aqueles que são bachareis em Direito ou de algum modo vão se deparar no decorrer do desenvolvimento da sua profissão diz respeito à argumentação jurídica ou os temas que são vinculados à própria argumentação. Nesse ponto de vista, a relação entre Direito e Filosofia da Linguagem ou mesmo Teorias Essa argumentação se estabelece de forma muito precisa. Um segundo conjunto de problemas e temas que certamente também interessam aqueles que são bachareis em Direito diz respeito à relação entre Direito e Moral ou Direito e Costumes. Esse tipo de debate se estabeleceu com grande força no decorrer do século XX e ainda hoje traz várias questões que carecem de respostas e desenvolvimentos teóricos. Essa relação se estabeleceu fundamentalmente porque numa sociedade contemporânea na qual nós temos uma diversidade de costumes e diversidade de visões de mundo, carece o debate e a compreensão aprofundada a respeito das práticas jurídicas e das práticas sociais de cada uma das comunidades. E um último conjunto de temas que também parece bastante relevante aos formados em Direito diz respeito à fundamentação dos direitos humanos e ao desenvolvimento das teorias de justiça também ocorridas no decorrer do século XX. Esse debate sobre compreensão da relação e da fundamentação dos direitos que concerne a relação entre direitos humanos e no debate da compreensão de como a justiça deve ser implementada em sociedades plurais diz respeito exatamente ao desenvolvimento daquilo que contemporaneamente nós entendemos e compreendemos como sendo um debate importante a respeito do que é justiça e de como as sociedades podem aprimorar e obviamente implementar práticas sociais que levem à promoção da justiça e do bem-estar social.